Vivo e canso lá, pedras e pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Como nós, como minha mão Pelo prazer de conquistar palácios e rezar Como no deserto isso vai passar Por isso resistir eu estou Enquanto a minha força se ressaltar Porque eu acho que a malha é a liberdade Por isso resistir eu estou Enquanto a minha força se ressaltar Porque eu acho que a malha é a liberdade Porque eu acho que a malha é a liberdade Porque eu acho que a malha é a liberdade Porque eu acho que a malha é a liberdade Porque eu acho que a malha é a liberdade Pelo menos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios e rezar Como no deserto isso vai passar Por isso resistir eu estou E quando a minha força se ressaltar E quando a minha força se ressaltar O teu canto vai me alimentar Te adorar é o que espontra Te adorar é o que sustenta Te adorar é o que sustenta Me tiver meu amor Não vou perder a guerra Te compara em ter Mas tensações É paz que se atreça Nosso salveiro a mãe Ai, pois que sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando e adorando Se adorar é o que sustentar, mentir Eu não vou, não vou perder a guerra Tirou a reter, mas tem a sorte É mais que se afetar Posso dar o zero, a maia, a maia Pois que sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando e adorando Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus